Música O Ford Export inaugurou o segmento dos SUVs compactos em 2003 e manteve a liderança durante muitos anos. Só que uma enxurrada de lançamentos de concorrentes mexeu com o mercado e fez o Export perder espaço. Agora ele passa por uma reestilização para tentar recuperar o topo do ranking. Música O carro chega em 5 versões. A SE é a mais barata. Ela tem motor 1.5 de 3 cilindros, câmbio manual e sai por R$ 73.990. Essa versão que estamos avaliando é a topo de linha Titanium, que tem motor 2.0 e câmbio automático. Custa R$ 93.990. Música As principais mudanças de design estão na dianteira. Os faróis de xenônio estão aqui alinhados com a grade. As luzes de urnas têm acendimento automático e são de LED. E o logotipo da Ford agora está no centro da grade. Antes ele ficava num filete aqui em cima. Música Aqui atrás a Ford manteve uma característica do carro que causa uma certa polêmica. É o estepe preso na tampa do compartimento de bagagem. Nem todo mundo gosta, mas a Ford só vai conseguir resolver isso quando ela mudar o projeto do carro. Do jeito que é hoje, ela não tem espaço no porta-malas para guardar o pneu reserva. Música O comando de abertura do porta-malas fica escondido na lanterna. E na verdade o compartimento de bagagem é o principal calcanhar de Aquiles do X-Port, porque só pode acomodar 345 litros. É pouco se tratando de um carro familiar. Ao menos uma boa sacada aqui do porta-malas é essa divisória com três configurações que formam uma plataforma plana com o banco traseiro rebatido. Com isso a capacidade aumenta para 1.178 litros. Música O novo X-Port é equipado com duas opções de motorização. Um 1.5 de três cilindros, que desenvolve 137 cavalos de potência. E o 2.0 que equipa essa versão Titanium, com 176 cavalos. Música O interior é totalmente novo. Ele está mais prático, refinado e com uma série de itens tecnológicos. Oferecer o X-Port mais equipado é uma estratégia da Ford para superar os rivais. Música A central multimídia SYNC 3 de última geração tem tela de 8 polegadas e pode ser espelhada com seu smartphone. Ela tem várias funções, como telefonia e navegação, e já pode inclusive projetar o Waze na tela. Outro recurso do carro é assistência de emergência. O carro liga imediatamente para o SAMU em caso de um acidente com acionamento de airbag. Música A Ford pensou nos mínimos detalhes. Depois de carregar o celular numa das entradas USB, é possível guardar o aparelho neste nicho aqui, acima do porta-luvas. A versão Titanium tem 7 airbags, teto solar elétrico, sensor de ponto cego, sensor de ré e câmera de ré. Música O volante multifunção pode controlar, por exemplo, o piloto automático. Música Hoje, o Ford Export está em quinto lugar no ranking de vendas entre os SUVs. Com as mudanças e os preços competitivos, ele quer perseguir de perto o atual campeão, o Honda HR-V. Não será tarefa fácil, mas nunca duvide do pioneiro no segmento que virou febre nacional. Música 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 Música